Meu grande amigo, eterno amigo João Mulato Obrigado Valéria, prazer estar aqui com vocês Gostaria que você voltasse Para casa novamente eu queria Hoje sinto falta dos seus beijos Dos seus carinhos me recebia Quando eu era todinha sua Me usava e me traía Eu cansei de ficar sozinha Te esperando noite e dia Me perdoe todos os erros que fiz É o último pedido que faço Se for possível, tô minha vida Para de novo estar nos seus braços Paixão, volte pra mim Somente agora eu vejo que sem você Minha vida chegará ao fim Quando eu era todinha sua Quando eu era todinha sua Me usava e me traía Eu cansei de ficar sozinha Te esperando noite e dia Te esperando noite e dia Eu cansei de ficar sozinha É o último pedido que faço Hum, 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 hum Tchau.